Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão do lado daí? Por aqui tá tudo certo e hoje eu vim mostrar um vídeo que eu sei que vocês amam assistir e eu, mais do que ninguém, amo gravar, que é Recebidos do Mês! Sim, gente! Muitos recebidos, muitos mimos agora no mês de abril pra mostrar pra vocês. Então já vou começar aqui, sem lenga-lenga. Só é claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Temos vídeos de segunda a sexta-feira, 11h30, aqui no canal. Se o YouTube não avisar você que tem vídeo novo, você bate aqui na nossa porta e vê que vídeo que a gente postou hoje, combinado? Eu espero vocês todos os dias aqui no YouTube e também lá no Instagram. Agora, vou deixar o meu perfil aqui, é só vocês me seguirem por lá, a gente tá sempre conversando, batendo papo nos stories, no feed. Tem muita dica e conteúdo legal pra vocês por lá também. Agora eu sei que vocês estão curiosos, então bora pro vídeo. Começando, gente, com o Boticário! Sim, o Boticário voltou por aqui, né? Eles mandaram o Florata Simple Love, que é um amor simples, né? É a nova fragrância deles, é lançamento do Boticário, Florata Simple Love. É muito gostoso. Muito, muito gostosinho mesmo, gente. Ele tem uma fragrância mais floral. Eu fiz resenha, inclusive, pra vocês lá no Produtinhos, então tem vários produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês que já tem resenha lá no Produtinhos. Então não perde tempo, vai lá me seguir e fica por dentro das resenhas, tá? E esse daqui, gente, ele é da linha Florata, né? E aí eu achei uma gracinha, porque diz assim, ó, simples, é, Simple Love, né? Diga sim a simplicidade do amor. Olha que gracinha. Eu amei o Boticário, muito, 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 brigadíssima. Amei demais e com certeza vou usar muito o Simple Love por aqui. Agora temos Pacheco. Pacheco. Ai, que felicidade. Pacheco e Vichy, dessa vez, nos enviaram dois mimos lindos, gente. Olha que incrível. Dois produtos que eu tava super curiosa pra testar. Esse daqui, gente, ele é um anti-rugas, então ele serve para suavizar rugas, suavizar oleosidade, poros e também imperfeições. Olha que produto incrível, gente. Deixa eu tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. É esse daqui, é o Peptide AHA. Ele é um corretor de rugas e oleosidade. Olha que incrível. Já estou testando logo, vai sair resenha pra vocês lá no Insta também. Esse produto da Vichy é um dos novos lançamentos dele, um dos novos produtos da Vichy no mercado, né? É um dos mais recentes e também temos o quê? A vitamina C da Vichy, gente. Sim, temos a vitamina C, que é essa. Eu ainda não testei, não comecei a usar. Tô tirando aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. Ela é assim. Ela é a Lift Active Concentrate. Então ela vem assim e também... Olha que pitico, esse negocinho bonitinho. Aí, gente, você troca esse daqui pelo pumpzinho, né? Pelo Contagotas e aí você usa aqui com o Contagotas. Eu achei uma gracinha. E, gente, a vitamina C deles é assim fantástica. Porque tem 15% de vitamina C pura e também tem ácido hialurônico que hidrata a nossa pele. Vocês sabem que eu amo ácido hialurônico. E ela tem eficácia comprovada após a primeira aplicação para pele suavizada e pele tonificada e firme. Também com linhas finas, reduzidas e tonalidade radiante da pele. E ela não deixa a pele oleosa. Então, Vichy e Pacheco, muito obrigada. Eu amei e, com certeza, já está dentro da minha rotina de skincare. Eu tenho mais produtos pra mostrar pra vocês que não são de consultoras de beleza. Mas, como eles estão aqui por cima, então eu vou mostrando intercalado pra vocês, tá bom? Recebi da Carla, gente, a nossa consultora de beleza Rinode. Três produtinhos incríveis. E vou mostrar pra vocês. O primeiro é esse daqui. É um sérum para mãos com o toque acetinado. E, gente, vocês não fazem ideia do que é isso aqui. Ele é perfeito pras mãos. Ele deixa... É sério, ele parece uma luva, sabe? Deixa o toque super macio, super acetinado, aveludado. Muito, muito gostoso. Um excelente hidratante para as mãos. Ainda mais nesse momento em que a gente tá sempre com álcool em gel nas mãos. Então, acaba dando uma ressecada, é normal. Mas a hidratação não pode ficar pra trás. Então, eu escolhi esse sérum para mãos aqui. Porque me disseram que ele era maravilhoso e realmente é. Aí, eu fechei a coleção do Grace. Gente, esse daqui é o Grace normal. Ele não tem um subtítulo, né? Eu já tenho o Grace Midnight e também o Grace Rose. E esse daqui... Ai, é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Ele é da família, né? Grace. Então, ele não tem sobrenome. Mas ele é muito gostoso também, da Rino D. E, assim, perfeito. Os três eu amo, tá, gente? Eu não sei escolher dos três, Grace, qual que eu gosto mais. Porque os três são maravilhosos. E aí, gente, eu não tirei nem da embalagem esse perfume. E esse daqui, sim, gente, ele é um Eau de Parfum. É um perfume mesmo, da Rino D, ó. Eau de Parfum, tá escrito aqui embaixo. Que é o Le Serre. Gente, eu não tirei da embalagem porque chora comigo. Olha isso. Olha a chiqueza disso, gente. Pelo amor de Deus, ele é muito chique. Olha que embalagem de perfume caríssimo. Que coisa mais linda. Maravilhoso também, gente. O perfume com a cara mais rica impossível. Nossa, eu amo os perfumes da Rino D, gente. Sério, se tem uma marca que eu gosto de perfume, é a Rino D. E é muito gostoso. É o Eau de Parfum. A embalagem é linda pra você dar de presente. Isso daqui não tem erro. Sério, eu acho que eu duvido uma pessoa que não vai gostar desse perfume. Muito gostoso. Também vou fazer resenha pra vocês lá no Instagram. Então, Carla, muito obrigada. Eu amei demais os mimos desse mês. Agora, da Eudora, da Vera, nossa consultora da Eudora. Recebi três produtos também. E é claro que tinha que ter perfume, né, gente? Recebi o Eudora Rouge. Quando eu escolhi essa embalagem aqui, eu não imaginava que ele fosse tão grandão, gente. Ele é um super perfumão, gente. Enorme. Muito grande mesmo. Também é um Eau de Parfum. Ele é a Eudora Rouge. Ele é muito gostoso. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Eu não sou boa em escrever cheiros. Então, quando eu faço resenha, é mais fácil de vocês entenderem cada fragrância. Mas ele é muito gostoso também, né? E fora que a embalagem dele é maravilhosa. E eu também escolhi, gente, o Miss Florale, da Eudora. Ele é um perfume, como diz o nome, bem floral mesmo. E eu amo perfumes florais, porque eu acho que eles combinam facilmente com várias ocasiões, assim. São os meus perfumes favoritos pra usar em diversas ocasiões diferentes. Então, eu gosto demais desse Miss Florale aqui. E também da Eudora temos o nosso Primer Hydra Blur, da Nina Secrets, gente. Olha só, eu ainda não testei. Ele tá até fechadinho ainda. Mas já tô super curiosa pra testar o Primer da Nina. Era o único produto que faltava, né, pra minha coleção de produtos da linha da Nina pra Eudora. Então, agora eu já tenho todos os produtinhos, inclusive, posso trazer um vídeo aqui pra vocês mostrando todos os produtos da linha da Nina. E eu sei que ela vai lançar mais produtos nos próximos meses. Então, já estão na minha listinha. Nem lançou, mas já tá na minha lista. Vera, meu amor, muito obrigada. Eu amei os produtos, amei mesmo. E vai ter resenha lá no Insta, com certeza. Agora, é da Mary Kay. Quem me mandou foi a consultora linda, Milena, que é a nossa consultora de beleza, Mary Kay. E ela também me mandou três produtinhos pra eu testar, conhecer os produtos e mostrar pra vocês. Então, o primeiro é esse daqui. Ele é um super lançamento da marca. Ele é um sérum facial renovador. Ele tem vitamina C e vitamina E também. Então, eu comecei a usar, ainda não tô usando direto, né? Mas ele tem um pump aqui em cima, assim. E tô super curiosa já pra fazer todo o tratamento dele. Aqui você mostra as semanas, ó. Não sei se conseguem ver. Aqui ele vai mostrando as semanas que você vai usando, ó. Até seis semanas, que é o processo de tratamento dele, né? Então, tô super curiosa pra testar. Sérum de vitamina C e E. Aí, temos também, gente, um CC Cream. Esse daqui é um hidratante tonalizante multi-benefícios com FPS 15. E ele parece ser incrível. A minha mãe já usa, me indicou pra eu escolher. Então, tô super curiosa pra testar. Ele é de pumpzinho, assim, né? E ele é uma base, mas CC Cream, né, gente? É uma base um pouquinho mais leve, eu acho. Também ainda não testei. Mas vou usar e mostrar pra vocês, então. Fica de olho que vai ter resenha lá no perfil. E claro que tinha que ter perfume, gente. Mary Kay lançou esse perfume muito gostoso aqui, que é o Blush. É o Blush Scent. E ele é muito gostoso também, muito adocicado. Ele tem uma pegada floral, mas não é tão forte. Ele é mais adocicadinho, muito gostoso também, gente. Blush Scent. Fora que a embalagem dele é maravilhosa, né? Então, eu tô amando conhecer todos esses novos produtinhos. E fica de olho lá no Insta pra acompanhar todas as resenhas que vão sair por lá. Milena, meu bem, muito obrigada. Eu amei os produtinhos. Agora, da Natura, também temos três produtos novos por aqui. Vou mostrar pra vocês. Primeiro que eu tava doida pra testar o novo corretivo da linha Una. Que, na verdade, já é o corretivo que existe da Natura, que era da linha Aquarela. Mudou pra linha Una. E aí, gente, eu quis testar ele. E sim, ele continua maravilhoso. Tão incrível quanto era da linha Aquarela. Uma pena que aumentou um pouquinho o preço. Ele custava R$29,90. Agora, ele está no valor normal de R$39,90. Então, ele aumentou aí R$10. Mas, mesmo assim, ele vale muito a pena, gente. Ele abre assim. A embalagem dele tá perfeita, né, gente? Bem a cara da Natura Una. A minha cor é a Claro 20, né? Então, eu sempre uso a Claro 20 da Natura, porque eu sou bem branquinha. Então, sempre que vocês quiserem comparar alguma cor que eu uso, saibam que da Natura é sempre a Claro 20. E aí, esse daqui, então, foi o nosso primeiro produtinho da Natura. Outro que eu tava super curiosa pra testar. Eu já tinha visto várias meninas falando desse produto e eu ainda não conhecia. Que é o Sérum Intensivo Multiclareador da linha Cronos da Natura. Dizem que ele é a vitamina C da Natura, mas pra mim ele é muito mais que isso. Porque ele tem, sim, 10% de vitamina C pura. Mas, a vitamina C, geralmente, a gente usa de dia. E esse produto, ele é pra ser usado à noite, tá bom? Por quê? Porque ele tem ácido glicólico, ácido ferúlico e aroeira. Então, por ele ter ácidos que são multiclareadores pra pele, é indicado, realmente, a gente usar à noite. E aí, pela manhã, você se besunta de protetor solar, tá bom, gente? Então, eu tava super curiosa pra testar. Eu usei uma vez apenas. Ele não é de usar todos os dias, justamente porque ele é muito eficaz. Ele, né, o ácido dele acaba sendo muito forte pra pele se você usa todos os dias. Principalmente pras pessoas que não têm costume de usar ácido. Então, você usa um dia, intercala, não usa dois, aí usa de novo. E eu sempre uso com um hidratante por baixo. Eu nunca uso um multiclareador, um ácido, alguma coisa assim, direto na minha pele. A não ser que seja ácido hialurônico, porque é um ácido hidratante. Mas esses ácidos clareadores, eu sempre uso com um hidratante por baixo, né? Porque aí ele dá uma protegida na pele também. E por terceiro, gente, eu escolhi, na verdade, veio o refil do novo iluminador da Natura, né, gente? Ele é o iluminador marmorizado da Natura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. A cor dele é perfeita. Deixa eu abrir aqui meu refil. Ele é muito, muito, muito bonito, gente. Só de passar um dedinho, vocês já percebem que ele ilumina muito. E ele é maravilhoso, gente. Então, ele é um dos lançamentos aí. Na verdade, dizem que já tinha essa cor, aí eu não sei se ele foi reformulado ou se ele saiu de linha por um tempo e agora voltou. Mas eu sei que ele é novinho na revista, por isso que eu escolhi. E quem me manda os mimos da Natura é sempre a Thalita, a nossa consultora há meses aqui. É a consultora que eu tenho há mais tempo conosco aqui de parceira. Então, Thalita, muito obrigada. Já hoje mesmo chegaram novos produtinhos Natura que eu vou divulgar pra vocês em maio. E já tem novos produtos incríveis vindo por aí também. Agora temos produtos da Avon, gente. Temos quatro produtinhos novos da Avon. E eu vou mostrar pra vocês que eu escolhi esse perfume aqui que é lançamento. Ele era lançamento no ciclo 8, se eu não me engano, que é o Solar Narcissius. Ele é muito gostoso também, gente. Muito gostosinho mesmo. E aí ele vem também, gente, com esse perfume pra cabelo também do Solar Narcissius. Ele é um spray perfumado para cabelos. Então, vinha o kitzinho, né, dos dois. Então, já quis testar. E claro que vocês sabem que eu amo lançamentos. Então, eu já aproveitei o lançamento do Blue Lotus, que é um novo body splash da Avon. E também esse daqui, que esse daqui é o Pret Blue. Pret Blue. Então, esse daqui, gente, tem muito cheirinho de Giovanna Baby. Quem ama Giovanna Baby vai amar esse daqui. E esse daqui tem muito cheiro de flores. Bem flor de lotus mesmo. É um cheirinho super com cheiro de flor mesmo. Então, amei os dois também, os dois lançamentos de body splash da Avon. E quem me mandou esses mimos lindos foi a Kátia. Então, também vou deixar o Insta de todo mundo aqui pra vocês. E aí vocês podem ficar de olho por lá no Insta também. Gente, ainda da Avon, temos mais três produtinhos por aqui. E eu vou mostrar quatro produtinhos, na verdade. É porque esse daqui também é um kit. E olha só, esse daqui também é daquela linha da Hari Flowers. Que eu acho que é assim que fala. Mas esse daqui é o Night Orchid. Então, essa daqui é uma fragrância muito gostosa. Eu acho que é mais pra usar à noite mesmo. E aí vem também a loção hidratante. Que esse daqui é o kitzinho. Eu mostrei pra vocês o kit, né, do outro perfume. Que vem com o perfume de cabelo. E o kitzinho desse daqui vem com uma loção perfumada pra usar no corpo. E é muito gostoso. Tem uma fragrância maravilhosa, assim, pra você usar à noite, sair jantar, sair com o boy. Maravilhosa. Eu amei muito. Aí, gente, gente, meu Deus, eu tô muito perfumada. Falei pra vocês, eu tô muito perfumada. Olha isso. Mais dois perfumes aqui. Eu sou doida nessa linha do Far Away aqui. Eu quero toda a coleção porque, realmente, eles são muito bonitinhos. Apesar de que eu achei que ele era redondo, gorducho. E não, ele é, tipo, mais fininho, assim. Mas, gente, incrível. E esse daqui é o Far Away Royale. Nossa, a fragrância dele é muito marcante, muito sensual, assim. É que, geralmente, você vê pelo frasco, né. Dificilmente um frasco que vai ser vermelho, preto, vai ser um perfume mais leve, mais dia a dia. Como é o caso desse daqui, gente. Que é um perfume mais leve, mais pro dia a dia. Que é o Pur Blanca Energia. Eu adorei esse perfume também. Mas vocês podem perceber que um tem uma pegada mais noturna. E outro é uma pegada mais diurna. Mais pro dia a dia. Mais pra trabalhar. Mais pra sair pro parque. Pra sair passear. Então, aqui vocês têm as duas opções que vocês precisam. Pro dia e pra noite, gente. Pur Blanca Energia. Super gostoso também. Muito delicinha. Fácil de combinar com tudo. Agora temos mais perfumes. Gente, eu sou uma mulher muito perfumada. Meu Deus. Não sei nem onde eu vou enfiar tanto perfume, na verdade. Recebi da Thier quatro fragrâncias incríveis. E vou mostrar pra vocês. Olha esses frascos. Que coisa mais linda. Que coisa mais chique. Eu amei. A Thier me mandou algumas fragrâncias. E a Thier, ela tem tanto fragrâncias inspiradas em fragrâncias internacionais. Em perfumes importados. Quanto ela também tem fragrâncias autorais. Fragrâncias próprias. Tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, gente. Ele é inspirado no Yes I Am Cacharel. Então, vocês falam com a Thier. Ela tem uma lista enorme de produtos inspirados. E o legal é. Às vezes, você quer comprar um perfume importado. Mas você não sabe se aquele perfume vai ser gostoso. Se vai combinar com a sua pele. Ou, às vezes, a gente realmente não tem nem condição de pagar aí. Quatrocentos, quinhentos, seiscentos reais num perfume. E a gente quer uma fragrância parecida. Que seja num valor mais em conta. E aí, você pode comprar um contratipo. Que é assim que chama os perfumes inspirados nos importados. Tá bom, gente? E aí, esse daqui também da Thier. É de 120 ml. Então, ela mandou dois de 120 ml. Esse daqui é inspirado no Miracle. Então, pra quem gosta de perfumes importados. E quer ter uma noção se o perfume é bom e tal. Vale muito a pena comprar o contratipo. E aqui, ela me enviou, gente. Dois perfumes de 30 ml. Que é a fragrância normal. Então, ó. É menorzinho. Mas você consegue ter uma ótima ideia. Se realmente o perfume é o que você espera. Se você vai gostar do perfume importado. Ou se você também não tem condição. Ou você não quer comprar perfume importado. Porque, às vezes, não é nem por condição. Às vezes, tipo assim. Você pode pagar 15 reais o perfume? Pode. Mas, às vezes, a gente não quer. Quer comprar outra coisa. Então, eu tenho, acho que, dois perfumes importados. E, realmente, eu não ligo pra isso. Eu não sou uma pessoa que gosta de comprar perfume importado. Que quer gastar dinheiro com isso. Não é o meu perfil. Então, eu prefiro usar os contratipos. E que, pra mim, me atendem tranquilamente. E, aí, esse daqui é o Thier. Esse daqui é inspirado no Miss Dior Cherie, gente. Olha que legal. E esse daqui é inspirado no Woman, de Ralph Lauren. Então, ele vem sempre aqui atrás, escrito, ó. Inspirado em tal perfume. E, aí, vocês podem ter uma noção. Então, são produtos artesanais, né. Como eu falei pra vocês. A Thier também tem fragrâncias autorais dela própria. E, aí, eu vou deixar o Insta pra vocês darem uma olhadinha por lá. E, aí, vocês vão lá e falam. Ah, eu sou seguidora da Thamy. E, vim através dela. E, aí, você escolhe lá o seu perfume. Ela tem dezenas, dezenas de perfume, gente. Ela me mandou quatro. Mas, ela tem, assim, muitos, 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 muitos. Obrigada, Thier. Eu amei. Agora, a da Ligia Kogos. Eu recebi alguns produtinhos incríveis. E, vou mostrar pra vocês. Então, eu recebi um creme restaurador. De tratamento cosmético para os pés. Eu adoro o creme para os pés. Esse daqui, ele tem ácido glicólico e 10% de ureia. Eu amo o creme de ureia também. Porque ele hidrata muito. É uma substância muito hidratante. Eu tenho alergia aqui no meio dos dedos, às vezes. E, aí, o médico me indicou usar creme de ureia. Claro que esse daqui é para os pés. Mas, ele hidrata, renova e amacia os pés. Aí, eles também me mandaram, gente. O hidratante corporal, que também tem ureia. Ele contém ureia, óleo de amêndoas doce e vitamina E para uma ação prolongada. E é dermatologicamente testado. Também da Ligia Kogos. Me mandaram um super sabonete facial para pele oleosa. Esse daqui auxilia no controle da oleosidade. Contém piroctona ou lamina. E ele não resseca a pele, gente. Olha só que legal. Então, ele não resseca a pele. Muito bacana aí para quem tem pele oleosa. Também temos o quê? Vitamina C. 10% também da Ligia. Vitamina C, ele auxilia na redução e prevenção das rugas e linhas de expressão. Então, ele é assim, de pump. E eu amo vitamina C de pump. Porque aí, você não precisa abrir o frasco para tirar o produto de dentro. Você só aperta e usa aquilo que saiu do pump. Então, é sempre as minhas embalagens favoritas de vitamina C. Aí, eles mandaram também, gente. Mais dois produtos aqui. Que é um esmalte fortalecedor. Uma base fortalecedora para as unhas. E mandaram também um corretivo na cor média. E ele é resistente e não oleoso. Ele disfarça olheiras, manchas, espinhas e marcas. Gente, olha só que legal. Então, acho que vai dar bem certinho para a minha cor. Mas, ainda não testei. Quero testar tudo e fazer resenha para vocês. Então, muito obrigada, Ligia. Eu amei. E agora, gente, para finalizar. Eu vou mostrar para vocês os produtos da Avon Moda Casa. Aqui, quem me manda a Avon Moda Casa é a Jerusa. Uma consultora muito querida também. Mas, eu tenho consultoras separadas e diferentes. Então, uma é para moda casa. Outra é para cosméticos e beleza. Tá bom, gente? Eu escolhi esses potinhos aqui. Que eles são assim. E eles são potinhos de fazer gelatina, mousse e tal. E aí, eles vêm com as tampas, ó. Então, eles são assim. E aí, é muito legal. Porque você pode fazer gelatina, mousse, sobremesa. E colocar assim nos potinhos pequenininhos. Eu achei uma graça. Outra coisa que eu achei que vai ser super útil para a minha cozinha. É esse ralador aqui. E, na verdade, eu comprei por causa dessa parte aqui. Que eu quero fazer macarrão de abobrinhas. Então, eu vou tentar fazer aqui em casa. Não sei se vai ficar bom. Tomara que sim. Mas, eu não tinha nenhum ralador com esse corte aqui. E aí, eu acabei comprando por causa disso. Então, eu espero muito que dê certo de eu fazer o meu macarrão de abobrinhas com esse corte aqui. Mas, ele tem... Ele é descascador desse lado. Ele tem também um corte mais grosso aqui. Então, é bem legal porque ele tem vários cortes em apenas uma peça. Outra coisa que eu comprei, que eu estou super curiosa para testar, é um depilador facial. Então, é esse daqui, ó. E eu ainda não testei. Eu tenho que colocar a pilha nele. Mas, ele é um depilador assim. Aí, você liga ele aqui, ó. Aqui off. E aqui on. E aí, como ele não tem pilha, ele não está ligado. Mas, ele é... Para depilar o buço, gente. Então, eu vou tirar os bigodes e tudo aqui. E aí, eu comprei. Vamos ver. Vou colocar a pilha nele. Vamos ver se funciona, se é legal. E aí, eu mostro para vocês. Quero fazer também resenha lá no Insta. E para finalizar, gente. Esse negocinho de fazer donuts. Olha que legal. Quero fazer umas receitas legais para vocês aqui no canal também. Então, esse daqui, você faz a massa do donuts. Aí, você usa ele assim. Para carimbar, né? Cai tudo. Quebra as coisas. E aí, você usa ele para fazer a forma mesmo do donuts. Aí, você assa ele e tal. Ou frita, né? E aí, depois você pega essa pinça. Porque aí, você pega bem certinho aqui no donuts. E você consegue mergulhar no recheio, né? No recheio não. Na cobertura. Então, tem gente que faz cobertura de chocolate, doce de leite, leite ninho, leite condensado. O que vocês quiserem fazer. E aí, você usa essa pinça aqui para conseguir carimbar o donut assim, né? Fazer ele pegar a cobertura. Fica de olho aqui no canal que eu vou fazer, tentar fazer com vocês. Acho que vai ser legal. Gente, recebi um carregamento de Lola Cosméticos que vocês não estão entendendo. Eu quase pirei quando eu vi. Vocês não estão entendendo tanto de produto incrível que tem aqui. Vamos lá. Começando com esse daqui, que é um sabão para mãos e corpo. E ele é natural e vegano, com água de arroz e gardenia. Incrível, né, gente? Lola é tudo de bom nessa vida. Aí, eu recebi esse daqui, que é para o rosto. Ele é um sabão para o rosto. Então, bem natural e vegano. E esse daqui é sem perfume. E eu acho incrível, gente, a embalagem deles. Se não for para me cuidar com o produto Lola, nem me chama porque eu não tenho interesse. Demais da conta, gente. Aí, eu recebi uma linha incrível aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, gente. Deixa eu pegar a ordem aqui. Eu recebi o shampoo fortificante. Esse daqui é para danos vorazes. E o meu cabelo está com danos vorazes por causa do loiro que eu fiz. Então, né, sempre dá uma agredida no cabelo quando a gente faz alguma química. Ele tem proteção antioxidante. Ele é vegano também. E ele tem limpeza suave para cabelos danificados. Olha só que incrível. Aí, ele vem também com o booster de reparação imediata, que é esse aqui, ó. Super líquido, tá vendo? Não testei ainda, que estava esperando para mostrar para vocês, mas estou super curiosa para testar tudo. E ele dá brilho intenso. Ele condiciona o cabelo imediatamente. Também é vegano. E ele recupera a estrutura do fio danificado. Além dele, a gente tem o leave-in. Olha que incrível, gente. Para controle de frizz. E ele tem proteção térmica para até 230 graus. Para cabelos danificados. Então, aqui, o leave-in. Temos também, gente, o iluminador corporal efeito bronze. Olha que incrível, gente. Efeito bronzeado. Chegou quem faltava para os seus dias. O bronze. Se não for para ficar bronzeado o ano todo, não quero nem brincar. Então, é bem isso, gente. Ainda mais eu que sou um palmito. Vai ser maravilhoso isso daqui. Eu vou ficar bronzeadíssima o ano inteiro. Aí, eles mandaram um produto que eu achei, assim, ó, sensacional. Que eu ainda não abri, porque eu estou com dó de rasgar essa embalagem. Mas vou abrir aqui com vocês. Que é um sabão em barra. Segura essa barra. Só não limpa a sua consciência. Olha só, gente. Água de arroz e gardenia. Óleo essencial de manjericão. Ai, dá um dó que eu acho que vai ter que rasgar esse adesivo aqui. Mas vou tentar abrir com cuidado, juro. Ai, acho que eu consigo. Ai, acho que eu consigo não rasgar. Gente, vamos ver. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a barra do sabão, gente. Que diferentão. Super, é... Parece bem caseiro, olha. Que diferente. Eu não sei se ele é pro rosto ou pro corpo. Ele tem óleo essencial. Não limpa também sua beleza, porque ela é infinita. Ai, que bonitinho, gente. Que incrível. Muito bacana, gente. Amei, amei, amei. E além disso, ainda veio essa necessaire linda aqui. Estudos apontam que continua maravilhosa, diva e lacradora. E também veio uma sacola retornável. Olha só que legal, gente. Muito bacana, né? Eu tô nessa vida só de passagem, mas nada me impede de passar desfilando. Maravilhosa, gente. A Lola é incrível. Eu sou fã dos produtos da Lola. Eu conheço desde 2016 os produtos deles. Eu sou muito fã dos produtos da Lola. E eu já recebi Lola de algumas outras empresas. Tipo, uma loja de cosméticos tem Lola e me envia. E eu sempre achei o máximo. Mas hoje, receber da própria Lola é outros 500, né, gente? É outra coisa. Então, muito obrigada, pessoal da Lola. Eu amei de todo o coração, de verdade. Gente, esses foram os meus recebidos de abril. Teve muita coisa legal, muita coisa diferente também por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Te espero lá no Insta também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E não esquece que todos os perfis, os Instagrams dos meus parceiros, tem desconto pra vocês. E as lojinhas também estão aqui embaixo. Um beijo.